Gente, quando a filha de vocês sabe que você vai viajar... Oh, gente, tem coisa mais linda! Tem, olha o que ela fez na minha perna. Minha mãe assustou ela, gente, olha o que a minha mãe fez. Minha mãe pegou uma pregadeira, prendeu no rabo dela, e como eu tava deitada na cama da minha mãe do lado, ela deu um pulo na minha perna, fisgou as unhas e depois saiu correndo. Aí por isso que ficou assim. Ela ficou aqui e aqui. Mas eu não fiquei com raiva da minha filha. Eu fiquei com raiva da minha mãe. É, eu fiquei com raiva da minha mãe. Não reparem a bagunça, gente, eu viajo hoje. Só que a gente que não vai aqui, né? Vai eu, minha mãe e uma amiga nossa. Uma semana a gente vai passar em São Paulo. E a minha vizinha me prestou essa mala, porque a gente só tem mala grande ou uma miniatura que meu irmão comprou e falar que é mala. E essa nossa aqui... Oh, a gente tem um monte de mala, só que aí, enfim. Aí a gente vai levar essa rosa e essa aqui. E a Kate vai ficar. Acho que ela tá bolada. Tá bolada a Kate? Bom, gente, olha a vista do nosso apartamento. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Então, vou falar um pouquinho. A gente vai agora na Liberdade. A gente foi ontem, a gente chegou ontem. A gente ficou só umas duas, três horinhas lá. E viemos embora porque tá muito cheio também. Geralmente, final de semana lá é bem mais cheio, né? E aí a gente agora vai na feirinha, né? E dá uma olhada mesmo por lá. Ver se a gente acha alguma coisa que agrade a gente. Eu quero comprar meus amuletos, né? Aqui hoje a cidade acordou tão calminha. E hoje eu acordei tão muito cedo, né? Como vocês sabem, eu sou do clube das 5. Só que hoje eu não acordei às 5. Acordei às 7. Porque ontem eu tomei um café expresso. Me fez muito mal. E aí eu tomei um gramí e a gente paga. Eu só acordei hoje de manhã. Ah, gente. Isso aqui é o meu álcool de novo, tá? É da Ana Hickman. Não, não foi ela que me deu, né? Infelizmente, não foi ela que me deu. Foi minha mãe e a gente pagou um rim nele. Né? É isso, basicamente. Afastar toda a energia negativa do seu entorno, tá? Aqui é o outro. Você gata? Ah, aqui é de vida. Meu Deus. É, sempre aqui, direto. Oi, policia. Esse é seu. O que mais é? Mais algum? Todos esses dá pra gravar o nome. Você daqui é pra casa, família ou empresa. Onde é a casa? É, né? Porto Coraz. Isso. Oi, bom dia. Bom dia. Onde é que ele vai pra casa? Não tem um direito onde botar. Na porta. Vou passar por aqui. Vou passar por aqui. Oi, Beatele-san, tá bom? É... Aqui... Aqui é escrito... Prosperidade, tá bom? A vida de Beatriz está mais prosperada, bastante amor, harmonia, bastante sucesso de vitória. Obrigada. Minha mãe aparece no vídeo. Gente, aqui do apartamento dá pra ver o farol de Santander. Tchau.